Papai! Papai! Essa não! Esqueceu da gente! Estrela diz pra mim O que aconteceu? Não tem ninguém aqui Mamãe me esqueceu Quando é que o papai volta? É uma noite especial Será que me esqueceram no Natal? Eu tenho um pedido Preciso acreditar Estrela me diz Se vai demorar Por que vocês se foram? Não tava tudo tão legal Eles esqueceram a gente no Natal Uma noite encantada E a magia pelo ar Ninguém tá sozinho Se tem amor pra dar Olha pro céu Feliz Natal Um clima de sonho Me faz acreditar Olha pro céu Papai Noel já vai chegar Pro nosso sonho se realizar E a magia de 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 sonho se realizar Oi gente Essa é a música Estrela diz pra mim Do meu novo filme Perdidos na Noite de Natal O filme completo já tá disponível No Net Now No Vivo Play E na Sky Play E a magia de sonho